É 1º de janeiro de 2024. Às 3h14, chega uma BMW 320i M Sport Azul na rodoviária de Balneário Camboriú. Dentro dela estão 4 jovens que haviam acabado de festejar a virada do ano na praia. Eles são Tiago Ribeiro, Carla dos Santos, Gustavo Elias e Nicolas. Estavam na rodoviária para buscar a namorada do Nicolas, Giovanna, e seguirem a viagem para outro ponto. Mas repare, todos saem do carro, aparentemente estarem tontos e fracos. A suspeita era de terem sido intoxicados com o cachorro quente que comeram na rua. Impossibilitados seguirem a viagem, eles decidem descansarem no carro até que se passe o mal-estar. Porém, permaneceram no carro ligado e com o ar-condicionado ligado também. Pelas imagens dá pra ver que é às 4h50 da manhã, Giovanna fica do lado de fora do carro esperando o pessoal. E às 7h13, ela abre a porta para ver como é que estão os amigos. E aí acontece tudo que nós já sabemos. Depois vem a SAMU, eles tentam reanimar por 40 minutos e infelizmente os 4 jovens veio a perder sua vida. As investigações já terminaram e ela foi constatada que a morte foi por intoxicação de monóxido de carbono, que causa a falta de oxigênio nas nossas células, causando fraqueza, náusea e a própria morte por asfixia. E como isso pode ter acontecido? Nas primeiras investigações, nota-se que o barulho do motor está ruim e estranho e com um catalisador modificado, na qual a troca seria para a grande potência, já que essa peça serve para filtrar a passagem de ar do motor para o escapamento. Nas imagens dá para ver uma abertura onde um vão sem o feixe ou presilha adequada entre o motor e a turbina. Essa peça é modificada e a presilha também, onde não foi vedada corretamente. No decorrer da viagem, esse monóxido de carbono se acumulou no cofre do motor, debaixo do capô e passou para as passagens de ar do ar-condicionado. Somando isso por horas em um lugar fechado e pequeno, o resultado infelizmente foi desastroso. A BMW, lógico, se manifestou e por obviedade informou que esse tipo de problema não é comum e a causa de trocas de peças indevidas causam risco de vida e ao veículo. Não se pode culpar ninguém pela tragédia. Não é o dono, não são os jovens que estavam dirigindo, não é a BMW, não é ninguém. Vamos ficar de olho aonde a gente troca as peças, o que fazer com o carro. Isso é arriscado, não é a primeira vez que isso acontece. Tome muito cuidado tudo que tira a originalidade do carro e a segurança, porque pode tirar também a integridade sua e dos passageiros. Estética é da hora, mas não vale a pena a sua vida, né? Nos sigam, aqui é a Oace61.